A todos que ficam aí me chamando de encalhada, hoje eu vou apresentar pra vocês a minha namorada. Mas antes eu vou vestir isso daqui porque ela talvez seja um pouquinho brava. Não é melhor eu me proteger. O nome dela é Melissa e ela é essa simpática aqui, ó. Bonita, né? Gostaram? Bom, na verdade ela é um aplicativo de computador.